Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ciclo Histórico e hoje vamos dar sequência aqui no conteúdo de história do Brasil que eu vou produzir aí no canal, beleza? E hoje a gente vai falar aqui sobre as primeiras tentativas de colonização no nosso território nacional. Pra começar a trabalhar isso, em primeiro momento nós devemos entender que o Brasil, no início, era tido na verdade como um território exótico onde tinham muitos indígenas, papagaios e araras. Ele não tinha nenhum valor econômico ainda pra coroa. Nesse primeiro momento, tá? Assim, não é necessário que se crie uma colônia no início dessa exploração dos materiais aqui que vão ser retirados da nossa nação. Então, a gente pode concluir que nesse primeiro momento nós vamos ter as criações de feitorias, exatamente como já existia na África, como eu comentei aí no primeiro vídeo do canal, se eu não me engano. Nessa história aí, no primeiro vídeo do canal, relacionado à história do Brasil, lógico. E nesse primeiro momento, o Brasil vai ser arrendado por um grupo de comerciantes durante um período de três anos. E esse grupo de comerciantes era liderado por uma pessoa conhecida como Fernão de Noronha, que vai ter todo o monopólio comercial do território nacional nesse momento. E, em troca, ele tinha que mandar pra coroa de Portugal cerca de seis navios cheios de pau-brasil durante o período de cada ano. Pelo menos, é os relatos que nós temos. Esse seria o contrato estabelecido entre Fernão de Noronha nesse momento com a coroa, em troca da exploração que ele poderia fazer do nosso território nacional. Esse primeiro contrato, ele vai durar muito pouco, tá? E, em 1505, a coroa já vai tomar frente dessa exploração do nosso território nacional. E é importante a gente entender que, nesse primeiro momento de exploração, de 1500 até, mais ou menos, 1535, nós vamos ter como principal fator de exploração aqui no nosso território o pau-brasil. Por que o pau-brasil? Porque o pau-brasil, além de ter uma madeira muito boa pra se construir navio, pra se construir casa e etc., ele, quando fervido, ele soltava uma tintura da cor vermelha que firmava muito bem no tecido da época. Então, ele ganhava um alto valor de comércio porque, além dele poder ser utilizado como madeira, ele também era utilizado pra tingir os tecidos da cor vermelha. Ah, professor, mas o pau-brasil era encontrado em qualquer cantinho aí do Brasil? Você dava dois passos e encontrava um pau-brasil? Não! Às vezes você andava aí quilômetros e não encontrava o pau-brasil. Então, quando essa exploração vai começar a se tornar escassa ali no litoral do nosso território brasileiro, vai ser como uma coroa, nesse momento, fazer a troca com os índios. Ou seja, os índios cortavam a madeira do pau-brasil, trazia para os portugueses e era trocado por matérias-primas que os portugueses traziam lá da Europa. Como canivete, espelhos e etc. Coisas que não eram necessariamente valiosas para os portugueses, mas para os índios era muito, vamos falar assim, muito necessário no meio da selva, não é mesmo? Então, o índio ia lá, cortava a madeira, trazia a madeira até os portugueses e existia esse comércio entre os indígenas e os portugueses. Porque era muito mais prático para o português ficar ali esperando o índio trazer a madeira até ele e comprar desse índio essa madeira. do que o próprio português desbravar esse território desconhecido, mata adentro, não é mesmo? Lembrando aqui que eu falei sobre as feitorias que vão ser estabelecidas nesse primeiro momento, elas são importantes porque elas vão estabelecer um ponto, ou seja, uma colônia, mas não considere colônia, fixada ali para garantir a guarda de um território nacional e além, território nacional não, né? A guarda do território português e além disso, essa feitoria, ela é utilizada para guardar o pau-brasil retirado até que o barco chegasse para levar esse pau-brasil aí para a Europa. Então, a feitoria, ela é usada para controlar o território de exploração e além disso, para guardar o material retirado dessa exploração. Conseguiu compreender? Esse é o primeiro momento, a primeira tentativa de colonização que nós vamos ter que vai chegar até aí mais ou menos 1535. Eu sei que eu já entrei aqui no fator colonização, mas eu acho muito válido nós lembrarmos que existe o Tratado de Tordesilhas. Esse tratado, ele vai ser criado antes mesmo de se iniciar a colonização aqui no Brasil. Ou seja, ele vai ser criado em 1994. Lembra? Para quem aí estudou história, você deve lembrar disso. Vai ser uma linha imaginária que vai dividir esse território descoberto ali, traçando em uma linha horizontal o território e vai dividir entre território espanhol e português. Os espanhóis procuravam necessariamente para dentro do território metais preciosos. Enquanto Portugal já vai começar uma exploração diferente do nosso território como nós podemos notar, que foi a exploração do pau-brasil. Então é interessante lembrar que existe um território. Os índios não vão poder aí desbravar o tanto que eles quiserem e mata dentro. Porque o território português é restrito, entre aspas, porque essa divisão imaginária não era respeitada na prática. Tanto que um exemplo vai ser os franceses aí tomando inúmeros territórios que era de Portugal. E uma dessas tomadas vai ser importante ainda para a criação da cidade do Rio de Janeiro que nós vamos trabalhar um pouquinho mais para frente. Mas essa linha imaginária, ela vai ser mais palpável, mais precisa no momento em que os holandeses vão entrar aqui no território. Porque eles vão desenvolver aí um método mais preciso de saber quanto território adentro era de Portugal e a partir de qual espaço ali era da Espanha. E isso é interessante a gente lembrar aqui, essa divisão de territórios. Porque nesse primeiro momento nós podemos, quando eu falo em colonização, já confundir aí que o território do Brasil era como a gente conhecia hoje. E de território nacional que nós temos hoje é completamente diferente. Seria nem a metade do que o Brasil é hoje. Beleza, após a exploração aí do pau-brasil e esse sistema das feitorias como já existia na África, nós vamos ter o início da colonização. Eu não vou afirmar que é colonização exata, de fixação de território, etc. Porque entra em contradição com muitos historiadores que estudam de fato fundo mesmo a história do Brasil. Então podemos definir com a total certeza que isso é o início de uma colonização. E qual é esse início? As capitanias hereditárias. E é isso que nós vamos trabalhar aqui a partir de agora. Em reuniões políticas, a coroa de Portugal vai chegar a uma conclusão. Nós precisamos controlar aquele território. Nós precisamos estabelecer algo que vai manter a nossa autonomia sobre esse território. Ou seja, que garanta que ele realmente vai ser nosso e que ninguém vai chegar ali e tomar posse desses territórios. Então em 1533, a coroa vai mandar uma expedição de Martim Afonso de Souza com a intenção de estabelecer uma colônia dentro do nosso território nacional naquele momento. E essa expedição, ela vai marcar, de fato, a transição entre o Velho e o Novo período. O Velho seria aquela questão das feitorias e o Novo vai ser as capitanias hereditárias, depois o Governo Geral, que nós vamos trabalhar um pouquinho mais pra frente. Beleza? Então, vamos lá. Qual seria aí o principal motivo dessa expedição de Martim em 1533? Essa primeira expedição, ela vai ter como objetivo claro e único patrulhar o território, estabelecer uma colônia e explorar a terra nova descoberta. Essas três são o objetivo principal dessa primeira expedição de Martim. E após esse primeiro passo, que é muito importante no decorrer da construção de uma colônia, nós vamos ter o surgimento das capitanias hereditárias. Ah, professor, mas que diabos é capitanias hereditárias? Eu não estou entendendo nada. E é por isso que eu falei, antes de entrar nesse ponto, sobre a questão do tratado de Tordesilhas. Por quê? Porque naquela linha imaginária, que dividia o território nacional hoje aí, nós vamos dividir em linhas com a linha do Equador, tá? Ou seja, assim, nós vamos dividir o território, todo o território português, em 15 partes. Eu vou colocar agora aqui pra vocês uma imagem de como era esse território dividido em 15 capitanias hereditárias. Observe aí, nós vamos ter 15 capitanias hereditárias e cada capitania vai ter um nome diferente, vai ter um comandante aí diferente, que eu não vou me especificar aqui qual comandante era de qual capitania hereditária, porque senão nós vamos perder muito tempo nesse conteúdo, que de fato não é tão importante quanto outras coisas que nós vamos trabalhar aqui na história do Brasil. Deu pra compreender aí por essa imagem como que eram as 15 capitanias hereditárias do nosso território nacional? Eu espero que sim. Ah, professor, entendi que era dividido em 15 partes. E agora, como que nós vamos compreender como que funcionava essa capitania hereditária? É muito simples, a coroa vai mandar 15 capitães hereditários, que era assim que eles eram denominados, e cada um vai ser como se fosse o presidente de cada território dividido, ou seja, cada capitania hereditária. Então, cada capitão hereditário, ele vai ter a obrigatoriedade de controlar esse território que ele foi supostamente nomeado para tomar frente e começar a colonização nesse território. Também é muito importante lembrar que nenhum, por mais que são pessoas de confiança, que são mandadas pela coroa de Portugal, em nenhum momento vai vir alguém de importância da nobreza para controlar essas capitanias hereditárias. Por que, professor, já que são pessoas de confiança da coroa? Por um motivo muito claro. As especiarias e o comércio de manufatura, etc., que vai existir na África e em Cabo Verde, nesse momento, é muito mais lucrativo do que a exploração no Novo Mundo. Então, os grandes nobres, as pessoas mais ligadas à coroa, vão continuar esse comércio, África, Cabo Verde e as outras ilhas ali que tem no meio do Atlântico, porque o lucro era muito maior. Então, não tem por que eles se lançarem nesse momento no Novo Mundo e arriscar perder os lucros que eles tinham fixos ali nessa trajetória que eles mexiam. Então, por isso, não vamos ter, nesse momento, nenhuma pessoa de grande relevância ali dos nobres de Portugal, nesse momento, e sim pessoas, comerciantes, que tinham algum vínculo com a coroa e que se prontificaram e virem aqui e fazer a diferença para a coroa de Portugal. Ah, professor, mas um capitão só, cara, como é que ele vai comandar esse imenso território? Como é que ele vai fazer para manter o controle e para estabelecer uma colônia dentro desse território que ele tem que cuidar? Como é que vai funcionar isso? Presta atenção aqui para você compreender. Dentro de cada capitania hereditária, esse capitão que comanda ela e que rege os seus impostos, as suas leis e etc., dentro da capitania hereditária que ele manda, vai ser primordial um método que vai ser utilizado para manter esse sistema de colonização aí, nesse primeiro momento. Que é um sistema conhecido como Sesmaria. Presta atenção, é Sesmaria, não Seismaria. Não era Seismaria que chegaram de Portugal. É um sistema conhecido como Sesmaria. O que é a Sesmaria? O capitão vai arrendar um pedaço de terra, um pedaço logicamente grande de terra, para que pessoas viessem de Portugal para cá, para produzir cana-de-açúcar, explorar os pau-brasil que tivesse ali na região, para começar a desenvolver a colônia dentro de cada capitania hereditária. Ah, professor, mas o visto que esse capitão hereditário, ele não é dono desse território, esse território está momentaneamente nas mãos dele, e pertence à coroa, ele pode arrendar? Sim, ele pode. Porque o capitão vai pagar uma taxa para a coroa, os sesmeiros, que são as pessoas que vão arrendar essas Sesmarias, vão pagar impostos também para a coroa, então, de fato, isso é muito importante para se manter o controle num território tão amplo de exploração. Então, o principal fator para que essas feitorias, desculpe, é, essas feitorias, não, pelo amor de Deus, né, essas Sesmarias dentro do sistema, das capitanias hereditárias tenham um sucesso, é primordial a união do capitão com o sistema de Sesmarias, porque assim ele vai conseguir manter um controle dentro do território que ele, que ele ali vai estar tomando conta, arrendando e ganhando os lucros, simplesmente mantendo a ordem dentro desse seu território. Então, é importante lembrar que as Sesmarias, a maioria delas vão fracassar, como a maioria das capitanias hereditárias vão fracassar nesse primeiro momento. Então, é relevante lembrar que os lucros, tá, estabelecidos, principalmente nas capitanias hereditárias que vão ter sucesso, que vai ser São Vicente e Pernambuco, elas tiveram uma, um sistema de colonização muito mais pacífico do que as outras. Ou seja, eles conseguiram escravizar indígenas ou fazer algum sistema de agricultura que entrou, de algum modo, se encaixou com os indígenas que eles iam achando dentro do seu território, que eles iam explorando. A maioria das capitanias e sesmarias que vão fracassar, elas têm necessariamente uma ligação de atrito entre os indígenas que viviam nesse local. Ou seja, quando começa a exploração, é normal que o indígena vai reagir contra aquilo. Afinal, ele está sendo expulso do seu território e muitas vezes sendo transformado em escravo. Então, a maioria das capitanias hereditárias e das sesmarias que vão vir a falhar, tem esse principal motivo, o atrito entre indígenas e os novos colonizadores que chegaram nesse território. E lembrando que somente duas capitanias vão ter sucesso nesse período aí inicial de colonização, que vai ser Pernambuco e São Vicente. E mesmo que São Vicente e Pernambuco tenham tido êxito, por mais que elas vão durar aí até aproximadamente 1750, 1754, elas vão retornar à mão da coroa. Por mais que elas sejam privadas nesse momento, porque tem uma pessoa cuidando, que está pagando a taxa para a coroa, o que mantém ela nas mãos desse capitão, da capitania hereditária. Mas, a grosso modo, a coroa viu que como a maioria dessas capitanias estavam falhando e o sistema de seis meiros está caindo por água abaixo, a coroa deveria dar um passo à frente e criar um governo geral aí para controlar tudo isso. Então, Marquês de Pombal vai entrar como principal argumentador fazendo com que essas capitanias hereditárias que ainda estão em mão privadas retornem à coroa. Professor, mas como que funcionava esse sistema aí para arrecadar o dinheiro das sesmarias, das capitanias hereditárias e passar para a coroa? A coroa mandava aqui representantes específicos para fazer esse papel, tá? Não vai achando aí que era de bom grado que se pagava esses impostos totalmente certinhos porque não era e é um fator importante isso porque a coroa decide passar tudo para a mão dela porque assim os lucros vão ser diretamente direcionados à coroa. Não vai precisar se preocupar tanto com essa terceirização aí aonde precisava de alguém intercedendo para cobrar todo esse sistema. Então, o que é importante a gente lembrar? que o Marquês de Pombal vai fazer essa última transição e todas as capitanias hereditárias vão sair do privado e vão se tornar públicas. Ou seja, vão retornar ao Estado, à coroa, a terceirização que existia dessas capitanias hereditárias vai acabar. E aí nós vamos entrar no que nós conhecemos como o governo geral. Beleza? E isso é conteúdo para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham compreendido essa pequena introdução à nossa colônia que tem um fator importantíssimo para a instalação de uma colônia aqui no território nacional e que através desse sistema de terceirização foi possível manter, sim, o controle do nosso território que era a principal preocupação da coroa nesse momento, manter o controle nesse território e mesmo mantendo o controle que era o principal objetivo das capitanias hereditárias, também vai existir o lucro e o início de produção de cana-de-açúcar e etc. aí nas sesmarias ao decorrer desse período aí de 1535 até 1750 e pouco. Beleza? Ó, podemos notar que são 200 anos, tá? É um longo período que nós estamos trabalhando aqui. Beleza? Então é isso aí, galera. Até a próxima. Um grande abraço para vocês. Falou e tchau!